Véspera de Natal, mulherada toda na cozinha. O que nós estamos preparando aí, Jana, hoje? Macarrão, molho branco, macarrão, molho vermelho. Vai ficar muito bom isso. E não vai ter carne, não? Não, não, vai. Vai estar no forno, né, carne? Presuntão. Presuntão. Lavando a louça. É, você vai ver o na verdade da minha prima. Muito bacon. Ai, judiação. Ai, a Lini só olhando, ela já picou o queijo do molho, que vai... Esse é o queijo que eu que participei também. Eu tô só esperando pra comer, porque parece que vai ficar muito bom. Enquanto isso, tem um bando de homens sentados ali, um bando não, dois, sentados ali, que ficam o dia inteiro só fazendo isso. Detalhe, o André ganhou uma guitarrinha de Natal, que ele mesmo se deu. E eu tô aprendendo a jogar isso aqui, ó. Porque eu não sei o nome. Por isso que é bem divertido e eu sou bem ruinzinha. Isso aí, Natal em família americana. Beijo. Todo mundo dá tchau. Tchau. Feliz André. Feliz André. E aí